E o BBB24 já começou com uma treta daquelas, gente, a Vanessa Lopes foi anunciada e a Yasmin Brunet também E tem treta entre as duas, dos 5 camarotes que foram anunciados, 2 tem treta, quase metade né E aqui eu vou mostrar pra vocês o motivo dessa treta e se tem risco de lá dentro acontecer alguma coisa entre as duas Bom gente, parece que o ranço começou por parte da Yasmin Brunet e tudo envolve o Gabriel Medina que é o ex-marido dela A Vanessa Lopes já foi questionada em entrevistas sobre Yasmin Brunet e disse que prefere não falar sobre ela, que prefere não tocar nesse assunto Vamos lá então gente, o que acontece? A Yasmin Brunet seguia a Vanessa Lopes, eu não sei se elas eram amigas, mas ambas se seguiam A Yasmin acabou terminando o relacionamento com o Gabriel Medina e em seguida a Vanessa Lopes ficou com o Gabriel Na verdade nós não temos uma confirmação de que eles ficaram, foram diversas especulações e a Vanessa foi vista em algumas ocasiões ao lado do Gabriel Medina E aí, a Yasmin Brunet que tinha ficado um ano casada com o Gabriel Medina, viu a Vanessa ficando com o seu ex-marido E foi lá e tomou uma atitude, deixou de seguir a Vanessa Só que isso pessoal, é o que a gente sabe pelo que veio a público, nós não sabemos dos bastidores O fato da Yasmin ter parado de seguir a Vanessa, dá a entender que a Yasmin ficou muito brava com a Vanessa Provavelmente ela deve ter falado algum absurdo pra Vanessa, ou deve ter falado pelas costas dela Assim, a Yasmin ficou chateada com a Vanessa Lopes E beleza, até então a Yasmin estava no seu direito Até que a Isabela Cunha terminou seu noivado com o cantor Luan Santana Isabela Cunha era amiga de Yasmin Brunet Em seguida nós tivemos boatos de que a Yasmin teria se envolvido com o Luan Santana O ex da sua amiga Ora, não era a Yasmin que ficou nervosa com a Vanessa porque pegou seu ex Agora ela tá pegando o ex da amiga Tá aí a hipocrisia E foi isso que a Vanessa também notou Tanto é que na época ela publicou uma indireta nas redes sociais Acho engraçado que melhor eu ficar quieta KKKKK Então aqui a Vanessa deixou claro que pelo mesmo motivo que a Yasmin a criticou Ela também deveria ser criticada Então a Yasmin não gosta da Vanessa Lopes por este motivo E a Vanessa não gosta da Yasmin porque enxerga que ela é hipócrita Eu queria saber de que lado vocês estão dessa treta Mas não acabou por aí Porque em entrevista ao G-Show a Vanessa deixou claro quais pessoas estariam torcendo por ela E aí ela disse João Guilherme Luka Picom Clara Juliano Floss Vivi E Gabriel Medina Sim, ela citou o Gabriel Medina E o Gabriel meio que confirma Porque ele publica uma mensagem embaixo da foto da Vanessa dizendo Little Nessa E vários foguinhos Eu não sei o que significa Little é pequena, né? Talvez é o apelido da Vanessa, eu não sei Mas aqui ele deixou claro basicamente que realmente estaria torcendo para a Vanessa Lopes E uma das melhores amigas da Vanessa fez algumas publicações polêmicas nas redes sociais A Pri Caliari publicou o seguinte Se vocês esperam rivalidade feminina da Vanessa vão ficar extremamente decepcionados Esse Boninho não é inocente, né? E aí uma pessoa comentou Vai Boninho, coloca a Yasmin e a Vanessa para serem as primeiras a entrar Imagina elas engolindo seco, ficando sozinhas por um tempo KKKKK E aí a Pri responde Tá, isso aqui eu queria ver E aí pessoal, será que o Boninho vai fazer isso? Colocar a Yasmin, Brunei e a Vanessa para entrarem na casa juntas? Será que as duas se cumprimentariam? Seria muito estranha essa história, né? Será que elas já conversaram antes de entrar no programa? Porque tem muitos desses casos, né? Quando elas sabem que a outra vai estar no reality Às vezes trocam uma DM ali para ficar tudo certo Para esquecerem o passado, enfim Mas, assim, pelo que eu já vi do comportamento por parte da Vanessa Lopes De não querer tocar no nome da Yasmin Eu acho que a Vanessa teria um ranço maior pela Yasmin Principalmente pela hipocrisia que ela julga que a Yasmin teria A Yasmin, pessoal, também pela questão da Yasmin ser mais velha, né? Ela já tem 35 anos Talvez ela faria a egípcia ali É o que eu acho, tá? Eu acho que a Yasmin faria a egípcia Fingiria que nada aconteceu Mas a Vanessa não sei se consegue Vão me dizendo suas opiniões Até uma próxima e tchau!